É com certeza, é um prazer estar aqui, né, falando com vocês e agradecer pelo prêmio, né, que assim que abriu esse comércio, assim, eu comecei a comprar e também assim, sempre, toda semana tem promoções bacanas, né, quem não vem tá perdendo, né, e aí é isso aí. Algumas pessoas citavam aqui a questão do atendimento, que gostam muito, voltou a análise das promoções e os preços aqui do Mais, do Mercado, mas também disse que tinha um atendimento especial também. Um atendimento bacana. Um atendimento mesmo super bacana mesmo, o atendimento é daqui, certo? O dono, os funcionários, são excelentes mesmo. Agradecer a dona Maria, deixar o microfone à disposição, se tiver alguma coisa que você dá, fique à vontade também, dona Maria. Certo, muito obrigada. Bom dia.